Gonçalves lembra que a escolha dos cursos oferecidos pelo CINE não foi aleatória. Todas as ideias partiram de uma pesquisa realizada com a comunidade e com empresários de lajado. Tivemos um total aproveitamento daquilo que foi oferecido, um resultado na qualificação de acordo com o esperado e ainda assim para o próximo ano nós teremos ajustes e melhoramentos tanto na quantidade de vagas quanto no conteúdo programático dos cursos que são oferecidos. Também segundo o coordenador, não há empresário que não valorize um candidato com cursos qualificantes. O nosso empregador aqui no Vale do Taquari, de um modo geral, ele valoriza a qualificação ele motiva, ele busca, dá meios para que o nosso trabalhador se aprimore e permaneça nas empresas. Assim ele mantém um mercado ativo com resultado benéfico para todos. E é o que a gente pretende continuar incentivando e desenvolvendo. Atualmente, quatro cursos são oferecidos pelo Pronatec. Pintor, com 19 vagas, carpinteiro, 11 vagas, escavadeira hidráulica, 25 vagas e retroescavadeira, também com 25 vagas. As inscrições devem ser feitas no Cine ou na sede da Secretaria de Habitação e Assistência Social, no Centro de Lajado. Informações pelo telefone 3982-1088. Obrigado. 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 Obrigado.